Agora é o sexto, vou recomeçar. Agora eu não vou poder contar com você, pois eu me lembro de tu, eu estava lá também. O homem quando está em guerra não quer ir em paz. Segurei minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar que eu estava ali só para observar e aprender um pouco mais sobre sexo. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a sua mãe. Mas para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Jesus, Lord, 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 Lord. Só os Lord, 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 Lord. Jesus, Lord, 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 Lord. Só os Lord, 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 Lord. Toda a positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de lutar O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua... Você deixou saudade Quero te ver... Você deixou saudade Música 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 Música